Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores aqui presentes, público que fazem presente esta noite, aos que nos acompanham em casa. Venho usar esta tribuna e enaltecer o trabalho que foi feito no sábado, pela primeira-feira de negócios e exposições do Núcleo da Mulher Empreendedora, que aconteceu todo sábado no SESI Senai, e hoje enaltece a nossa noite com a presença da Cida, da Arine, da Carla, da Alexandra e da Maristela. Quero aqui, primeiramente, cumprimentá-las e dizer da alegria de poder estar com vocês no sábado, prestigiando as 43 empresas que estiveram à frente, mostrando, além do seu produto, mas enaltecendo o trabalho de vocês, o qual lutaram tanto para que pudessem conquistar esse espaço, que agora é a realidade. Me recordo, antes de vir a esta casa, há quatro anos atrás, Cida, Maristela, no Distrito de São Cristóvão, ao convite de vocês. Nem sonhava em estar vereador, e lá estava discutindo em colocar em prática esse grupo de mulheres à frente, porque, quanto jovem, ao caminhar no Distrito de São Cristóvão, quantos comércios que hoje tem lá, não só no Distrito de São Cristóvão, mas na nossa cidade, quantas mulheres pioneiras à frente, se dedicando e tendo esse espaço, que é hoje conquistado por cada uma de vocês. E com esse grupo de roda de conversa, com essa vontade de olhar, de estar uma figura homem, mas de olhar com respeito por vocês e acreditar que um dia esse sonho, essa realidade ia acontecer. E, realmente, essa feira mostrou a força da mulher em União da Vitória, o sonho de se tornar e ter o seu próprio negócio. E isso mostra que vocês estarão sempre no caminho certo, mostrando o trabalho, a dedicação, que a mulher não é só uma mãe ou uma dona de casa, que a mulher pode, sim, ter o seu próprio negócio. O que ela precisa é de oportunidade. E estar vereador nesta casa é poder estar junto com vocês, pensando, trabalhando, conquistando, lutando, e fazendo como aconteceu no sábado, juntamente no SESI, abrindo as portas e podendo ver a realidade e o brilho nos olhos de vocês, se dedicando e mostrando o que vocês sabem fazer. Então, a participação foi de 43 empresas, comandadas por mulheres empreendedoras da nossa União da Vitória e Porto União. E o objetivo desta feira é de fomentar, fortalecer e promover a mulher empreendedora. Assim, fazer com que conheçam, como eu falei, os seus produtos. Além da exposição, foram feitas apresentações também culturais, o qual envolveu diversas culturas. Isso também enalteceu aquele sábado tão bonito como foi marcado nesta primeira-feira. Então, eu quero aqui parabenizar. Parabenizar ao núcleo da mulher empreendedora, a vocês que iniciaram e que estão engatinhando essa caminhada da mulher, e por essa ação, por estar alcançando o espaço, que são mulheres empreendedoras, que começaram e que tiveram essa oportunidade, e que, assim, as outras mulheres que aqui estão, ou aquela mãe de família que está na sua casa, que está acompanhando, enfim. Às vezes, tem o medo de poder ter o seu próprio negócio. Às vezes, tem o medo de poder caminhar e abrir uma porta para conquistar o seu objetivo. Procure uma dessas mulheres que estão ali, que têm, acima de tudo, a experiência, mas que estão distintas para trabalhar juntos, com o mesmo objetivo de trabalhar com o seu produto e estar à frente, conquistando o seu objetivo. Ressalto. Temos um espaço para vocês. Já está na hora. E eu tenho a certeza que o executivo, na pessoa do prefeito Bastir, como já esteve lá no sábado, abrindo os trabalhos de vocês, eu tenho certeza que vai pensar com carinho, enquanto vereador, e tenho a certeza que abro aqui para esta casa e também para as nobres vereadoras, para que a gente possa discutir junto, para que vocês tenham um espaço para vocês, aqui no centro, como nós já temos a Casa do Empreendedor, ou até mesmo em São Cristóvão, que é a Casa Amazonas, quando nós discutíamos há quatro anos atrás. Por que não? Vocês também têm esse direito de poder ter um espaço que vocês possam estar em roda de conversa, discutir e também alavancar cada vez mais. E também, com essa caminhada, com essa primeira feira, que possa vir mais feiras adiante, que vocês possam conquistar mais espaço ainda. Por isso que hoje, essa noite, eu entro com a moção número 51, barra 2022. Moção de reconhecimento, moção de mostrar a vocês que essa primeira feira foi um sucesso. Que essas 43 empresas que estiveram junto com vocês, que na segunda feira possa multiplicar, para que vocês possam, cada vez mais, conseguir o espaço que vocês merecem. E ressalto ainda, que nós temos em União da Vitória o Banco da Mulher Paranaense. E por que não esse banco estar ao lado de vocês? Se é na casa do empreendedor, que então esteja ali instalado um espaço para o núcleo da mulher empreendedora. E junto ao Banco da Mulher Empreendedora. Porque se aquela mulher que quer ter a oportunidade de abrir seu salão de beleza, de abrir o seu espaço com padaria, seu comércio, enfim, que ela já tenha a oportunidade e segmento para poder começar o seu comércio, começar com ganho. E o governo do Paraná, através do Banco da Mulher Paranaense, tem esse crédito e possibilita dar força para essa mulher poder caminhar. Para que essa mulher tenha seu próprio negócio, para que essa mulher, que faz o papel muitas vezes de pai, vó, tia, que possa também ter o seu negócio e poder levar o sustento para dentro das suas casas. Então, ressalto que estar vereador é estar em conjunto com a população e poder apoiar causas essas como vocês, que estão iniciando e que irão fazer parte da história e já estão fazendo parte da história da nossa cidade. Parabéns a vocês, valorosas e guerreiras mulheres, e que contem com esse vereador, contem com essa pessoa que tem um respeito enorme para vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto